Deixa eu ajudar, Luno Me amarrar também? Você quer me amarrar? Você já tá igual o caibói, Luno Eu mando 12 Fui, Labinha Fui, Labinha Fui, Labinha Fígida allaca, JUKANDENELI Uma ajuda de luba Vem cá, vã cá Vem cá cá�wea Vem cá cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Guilherme! Vídeo cacetado Levanta Ué, que cowboy é esse que cai Fica caído Vai prender a Luna, vai Ela vai te derrubar de novo Ô, pessoinha teimoso, gente Vem aqui, pessoa É você que eu tô falando Cuidado Tadinha, José, deixa ela Não vai dar vídeo cacetada de novo, hein Segura, pião Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi 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 achando de rir chega fi chega já chega né já chega leva lá tá cansado fi leva lá na casinha dela